Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá nos stories do Instagram, eu abro lá a caixinha, vocês me mandam essas perguntas e eu respondo aqui no YouTube. Sem falar seu nome, seu arroba, parada totalmente discreta. O lance é o quê? É não ficar com dúvidas, beleza? Então, vamos lá. No vídeo de hoje, eu separei três perguntas aqui que são bem recorrentes. Aí, pelo título, vocês já viram, né, que essa aí é a que mais perguntam. Mas, vamos lá, vamos por partes aqui. A primeira pergunta foi, o que fazer quando aparece uma verruga genital nas suas partes íntimas? Essa pergunta, ela é muito importante porque as verrugas genitais, geralmente, elas são causadas pelo HPV. E aí, beleza, Tiago, como que o HPV é transmitido? HPV, ele é transmitido pela pele ou por mucosas, geralmente por relações sexuais, né? E aí, gente, como ele é pego, ele é transmitido pela pele e pela mucosa, então ele é transmitido com genital, com genital, boca, com genital, mão, na genital, né? Às vezes, tipo, ah, não, vai botar a camisinha só na hora do... né? Ali, da penetração em si. Se teve oral, se teve mão naquilo, aquilo na mão, HPV é transmitido dessa forma. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a esse tipo de coisa. A camisinha, ela não deve ser usada só no momento da penetração, mas vai usar a camisinha durante todo o período de sexo. Porque tem gente, né, que gosta de ficar ali brincando com perigo, e aí só bota realmente a camisinha na hora que vai penetrar até ter a ejaculação. Então, fico alerta aí pra vocês que HPV, ele é transmitido através da pele e de mucosa. E as verrugas e as doenças sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas dessa forma. E aí, a verruga, você tem que ficar bem atento, procurar um profissional, procurar um médico. No caso dos homens, pode procurar um urologista. No caso das mulheres, pode procurar um ginecologista. Pra poder dar uma olhada ali, dar uma examinada, pra ver, porque geralmente as verrugas, pra tratar, né, não é só pra ver, pra tratar. Até porque as infecções sexualmente transmissíveis, elas geralmente andam acompanhadas. E aí, pode ser que tenha também ou HIV, ou sífilis, ou gonorréia. Então, por isso, é interessante você dar uma investigada, mesmo que tenha sido só, tenha sido só uma verruga que apareceu ali no seu genital. Lembrando que, gente, eu não sou nenhum profissional da saúde, mas todas essas perguntas ligadas diretamente à saúde, antes de responder pra vocês, eu troco uma ideia com um amigo meu, que é estudante de medicina, uma fisioterapeuta, uma dermatologista e uma enfermeira. Então, eu troco uma galera com essa ideia... Troco uma galera com essa ideia, ótimo, né? Troco uma ideia com essa galera, e aí eu trago aqui pro vídeo as respostas. Claro que eu tiro vários termos técnicos, mas trago de uma forma que fica mais fácil de entender. A gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade com aquilo que a gente fala aqui na internet. Então, vocês podem ter certeza que, antes de falar qualquer coisa aqui no canal, eu pesquiso antes, porque, né, não quero que vocês percam a confiança naquilo que eu falo aqui pra vocês. Segunda pergunta que eu separei aqui foi... Quais os problemas o freio curto pode causar e tem algum tratamento ou cirurgia? Freio curto é aquela pele que liga o prepúrcio até a glande, que é a cabeça do pênis. Então, essa pele, ela sendo curta, quando acontece a ereção, acaba que essa pele fica muito tensionada. Infelizmente, eu não vou poder colocar nenhuma foto aqui pra vocês, porque eu tô perdendo a monetização de vários vídeos aqui no canal. Enfim, embora os vídeos aqui tenham um viés totalmente instrutivo, mas o YouTube entende como um conteúdo pesado, um conteúdo adulto, sei lá o quê, e acaba que eles estão... ele tá tirando a monetização dos meus vídeos. Então, infelizmente, não vou poder colocar essas fotos aqui pra vocês verem. E até mesmo o vocabulário eu vou ter que passar a mudar na hora de falar. Eu gosto de falar de uma maneira bem direta e escrachada, mas, por conta disso, pode ser que eu tenha até que mudar o meu vocabulário pra não perder a monetização nesses vídeos aqui. Fechando esse parêntese, vamos voltar pra história do freio curto aí. Essa pele, ela é mais curta, então, quando acontece a ereção, acaba que ela fica muito tensionada, e aí isso pode causar dor e um certo incômodo. Essa pele, ela pode... o freio curto, ele pode acabar rompendo durante uma relação sexual ou até mesmo durante a masturbação, e aí isso causa sangramento, causa muita dor. É uma coisa que realmente é interessante quem tem um freio curto procurar, no caso, um urologista pra poder fazer um tratamento. Na verdade, nem tratamento. A pergunta é se tem um tratamento, né? Existe uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica pra resolver isso, que é a frenulop... Ih, vou ter que ler aqui, porque esse aí termo aí eu não vou lembrar o nome não. Calma aí. Frenulopastia, que é o nome dessa cirurgia, onde é feito o corte desse freio curto. E aí acontece essa liberação, quando o homem estiver ereto, não vai ter mais esse tensionamento, porque o freio vai ter sido cortado. E aí, se esse é o seu caso, que tá aqui assistindo o vídeo, o médico que você precisa procurar é o urologista, pra ele avaliar e ver o seu caso, se é cirúrgico, se não é, enfim. Isso aqui só deu uma explicação no geral, mas é o médico urologista que vai te dar o diagnóstico. Agora, a pergunta que não quer calar, que o povo faz muito... Gente, vocês fazem muito essa pergunta, então finalmente chegou o dia dela ser respondida aqui no canal. O espermatozoide, em locais como privada, cobertor, roupas, etc., tem chance de engravidar? Teoricamente, sim. Mas o que que acontece? Calma, fica tranquilo, não se desespera. O espermatozoide, ele dentro do corpo da mulher, ele fica vivo, apto ali pra fecundação até 72 horas. Fora do corpo da mulher, nesses lugares aí, que, né, que foi falado ali, cobertor, privada, roupa, o espermatozoide, ele sobrevive segundos, então é um espaço muito curto de tempo. E aí, nesse caso, a mulher teria que ter contato com o espermatozoide, né, claro que não é contato com a mão. O espermatozoide teria que ser introduzido na vagina da mulher em segundos depois que ele foi ejaculado. Então, é possível? Teoricamente, sim. Mas, na prática, acaba não sendo tão viável, né? Porque, assim, a probabilidade de você ejacular num cobertor ou na tampa de uma privada e, em segundos, alguma mulher sentar, chegar ali no lugar e o esperma entrar na vagina dela é um espaço, né, segundos acaba sendo muito tempo. Então, não precisa ficar tão desesperado na... Limpando privada, limpando cobertor, porque não é tão fácil, assim, disso acontecer. Não é impossível, mas não é tão fácil e tão comum quanto algumas pessoas acham. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo o HPV, que eu vou saber que você assistiu até o final. E aí, pra você gravar, que o HPV, a transmissão dele é feita pelo contato direto com a pele, como eu falei aqui, genital, 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 boca, genital, mão. Ele é transmitido dessa forma aí, é bom pra você gravar. E aí, na hora que você estiver ali, no momento lá, você, de repente, né, lembrar disso daí e se cuidar. Porque, gente, cuidar é o mantra aqui do canal. O melhor cuidado é a prevenção. Não só nos cuidados com a pele, mas no cuidado com o corpo, com a nossa saúde, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! A frenulopaxia... Ai, minhas costas. Genital, geralmente, ela... Geralme... Eita, desculpa. Que... Que é, mano? Que é, o que é? Fui! Eita, desculpa.